Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seguinte, molekada, como no outro vídeo vocês viram que a gente comprou, eu arrisquei mil reais em sair da minha casa lá naquele condomínio e eu consegui decolar, subir, descer e pousar o meu avião de novo. Consegui, Gabi? O seu tem três de pouso, né? Exatamente, mas ó, vocês tem que entender que esse avião não tem nada a ver com aquele ali, ó. Aquele ali, até a pérola pilota. Ô, louco! Esse daqui é complicado, tô falando a verdade ou não tô, Gabi? Verdade. Cadê a boca aí, ó? Esse daí tem quatro canais que eles fazem. Exato, galera. Ou seja, é um avião que ele vai pro lado, vira de ponta cabeça, ele sobe, ele vira. Ele voa de ladinho assim. Voa de ladinho, ou seja, você tem o comando, é como se fosse um drone. Você, ó, pra cá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. Já acabou, Jéssica? É difícil de pilotar. E tipo assim, mano, não é barato. É caro. É um negócio assim que eu quero falar pra vocês assim, ó. Quero perder. E não é nem pelo dinheiro, é porque é legal. Na hora que você erguer, tipo, você vai reclinando. É bom demais. O que acontece? Na casa tá essa rixa pra ver quem que é o melhor e tá todo mundo comprando avião. O Renato comprou um, colocou a Thamina no vídeo bem bonitão lá. O rei dos aviões voltou. Cadê o avião do Renato? Tá lá, perdi. Já foi, parça. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como realmente o verdadeiro piloto de avião está na casa. É que tá bosta. Tá? Beleza? Vamos lá, Teco? Bora. Vem pra cá, Gabi. Gabi, vem cá pra você me ajudar, cara. Porque parece que eu tô com medo de perder o avião. Bom, o avião eu não preciso ligar. Só preciso ligar... Eita, porra! Tá cego, maribala! Viado, passou raspando. Segura aí, Gabi. Vai, testa. Nossa, duvido. Bateu um no outro no alto. Vai, vai, Gabi. Calma lá, calma lá. Ai. Uhul! Tapiga! Mano do céu, o bagulho é muito rápido, meu irmão. Eu vou dar um loop com o bagulho agora. Rapaz, foi rápido mesmo. Vai, Gabi. Já lança. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. É hora que ele acelera mesmo, ele fica violento. Ó, o loop. Ah, pega! Gabi, eu não quero morrer. Parabéns, tio. Viado, que nervoso, viado. Cadê? Até que você é bom mesmo? Uhul! Olha, Thiago. Ó! Ah, quebrou! Quebrou! Mentira! Eu vi quebrando. Não, não quebrou não. Quebrou só o bico e as asas. Não, não quebrou nada. Só saiu aqui o biricudico. Mano, de verdade, eu tô bom. Olha, Gui. Vamos tentar o bate-bate. Cola aí. Ô, o Gui tá mó alto com o dele. Não dá, Gabi. Ele pega no chão. As rodinhas foram feitas muito pequenininhas. Encaixa direito. Isso foi, Gui, Gui. Sai lá no alto. Aí, aí, aí. Isso aí. Vai que agora vai ser razantão atrás de razantão. Isso aí tá fácil. Viado do vento. Ó, o Gui, lá tá lá em cima. Pega ele. Nossa! Ai! Nem sei se na câmera dá pra ver. Ó, vocês tão vendo. Ah, lá ele lá. Ó! Tá, pega! Ah, foda! Ah! 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 Ele passou agora que deu até medo. Ah, perdeu. Lá em cima. Tá tirando uma nida. Vai, Thiago! Olha onde que ele tá, mano. O vento, mano. Ele tá indo pra cada vizinha. É, eu não também, mano. Ó, vou fazer o meu descanso. Morra! Vem lá, Sky. Ó, é o vento, mano. Não tá deixando. Ele tá meio torto. Nossa, é um voa muito gostosinho. Cane. Zum. Cadê? Ali, ó. Ó a concentração. Ai! Ai! Tá... Duvido que você pode ir debaixo da barraca. Vou, vou, vou. Ó, o Carlos já saiu de longe. Ó, Gui, passa debaixo da barraca. Lá onde os bilhete estão. Aqui é que não dá, não dá, não dá. Eu acho que dá. Você tem que vir daqui, ó. Plainando ele aqui já e... Não, tem que vir de lá, viado. Eu também acho que tem que vir de lá. Eu acho que não, porque lá a chance de escapar é mais fácil, ó. Porque já é pirambeira. Nossa, ele faz nem barulho. Ah, eu acho que o Thiago nem tá acelerando ele. Talvez. Talvez. Se ligar na força máxima, né? É, obrigado, ó. Ele tá só na lenta. Vai, 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 vai. Ela só virar e voltar. Então vai. Vai, Gui, passa na barraca. Nossa. Ó o Gui, ó o Gui. Ó o Thiago apareceu ali. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Caraca, o Thiago é muito bom, mano. Caramba, você já vai virar. Ah, eu agora. O que são os milão? O que é só o outro? Tem que irão pegar na sua cara. Milão, isso aí? Milão, Julio. Olha o do bicho. Vem ver com a saiga bater. Ah, tchau. Nossa, meu Deus, caraca, abriu no meio, acabou com o nariz da bicha, é pois é, é pra um super bondezinho fica zero, não tem o que fazer, é mano, cadê o, ixi, tipo, é muito fraquinha, mas de verdade, tô bom pra voar, hein, tô um mito, agora eu acho que vai dar B.O., hein, ah, tá bom, vai lá, agora é só a chance de ir na barraca, aí, ó, voltou ativa, o ar, parou de funcionar, parou, deve ter acabado a bateria, é, não, a bateria também já não tá boa, mas de, ó, ele abriu, ele abriu, a gente vai consertar, mas agora eu quero de coração que vocês falam, mano, gostei, piloto de avião, muito mais estável, muito mais estável, voa devagarinho, nem funciona mais, é, mano, esse aqui eu não vou mentir pra vocês não, custou mil real, custou, mas, compensou, compensou cada centavo, tá ligado, e, ó, tô aqui pra dizer pra vocês que ele tá aqui ainda, eu voei, eu fiz piruleta, eu dei 360, mano, eu fiz tudo que eu quis fazer com o avião, eu fiz, e eu mostrei habilidades aqui hoje, não, e hoje, hein, o vento não tá favorando, é, verdade, ó, o vento que tá, 300 graus, o vento, o avião já vai pra lá, tá ligado, automático, automático, o que você achou, Raminha? mano, isso aí é massa, é difícil, não sei como você consegue, será mesmo? difícil, mano, é um negócio que pode melhorar o seu avião, o que, Mofinho? uma bateria carregada, ih, rapaz, vamos fazer bateria, a gente tem várias, os caras que é igual, você quer outra bateria carregada, está aqui, outra bateria carregada, ah, Mofinho, você tá achando que eu também não tenho? ele veio três baterias também, ó, ia, salvou no último, mas esse aí, por exemplo, ó, esse aqui, pra quem tá começando, esse aqui é melhor, pra quem quer aprender, esse aqui, ele é dois rádio, duas frequências, esse é quatro frequências, esse é difícil? esse, não, esse tem que ser bom, tem que, ele gira pra todos os lados, e uma coisa que eu não fiz ainda, foi apertar esse botão, ó, não, ele vira, ele vira um mortal, então vai, então, não, mas eu preciso colar ele aqui, ó, ele faz um vídeo tentando virar mortal com avião, tá vendo, saiu lá, ó, é, vai ter que consertar aí, abriu pra caramba, e hoje é super bom, moleque, até é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, virei realmente um piloto, um profissional, com esse tipo de aviãozinho, e agora vem, mortal, tem um monte de coisa que dá pra fazer ainda, tá, e a gente vai aprender tudo, só se inscrever, deixar o like, e ativar o sininho de modificação, pra não perder nem o vídeo aqui, beleza? Eu vou indo nessa, muito obrigado, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau.